Eu tenho seis anos que eu participo do projeto e eu tenho muito, eles me recebem com carinho e quando eu crescer eu cuido dos meus dentes, quando eu crescer eu não preciso de ter nenhuma obra. Tem oito anos que eu participo do projeto e eu vim aqui escovar meu dengue para limpar, evitar ter carinho e quando eu crescer eu tenho um dengue mais saudável. A Fundação Sorria nasceu há 20 anos atrás, na tentativa de melhorar o quadro de saúde bucal das crianças pobres de ouro preto. O projeto foi ótimo, excelente, porque antes a gente não tinha como pagar, hoje em dia já tem o projeto, os meninos não tem dor de dente mais, isso então para minha família foi excelente, não tem mais do que só agradecer. É muito gratificante, é muito gostoso trabalhar com criança, a gente vai vendo o resultado, a gente vê quando a criança entra aqui, é cheia de cares, um monte de coisa para fazer, fica muitos anos no projeto, vem cá em escola todos os dias, toda semana e é muito gratificante a gente ver o resultado, quando termina o tratamento a criança não tem nada na boca, os pais ficam muito contentes, muito alegres com o resultado também. O resultado do nosso trabalho, ele é contagiante, porque nós fomos aumentando o nosso exército de combate à enfermidade, à cárie, e hoje somos 45 pessoas trabalhando nessa instituição que é uma fundação hoje, uma entidade jurídica de direito privado. Tem 15 anos que eu trabalho na fundação, eu sou técnico de saúde bucal, essas crianças, elas vêm regularmente, toda semana para vir escovar, elas vêm, escovam, passam fidentais, usam flúor, tem dentista de acordo com a necessidade. Nós temos 11 unidades construídas, temos uma unidade no bloco cirúrgico da Santa Casa de Ouro Preto, prestamos atendimento também à APAI, atenção odontológica à APAI é dada, fornecida pela Fundação Sorri. As crianças, elas têm que vir aqui pelo menos uma vez por semana para poder fazer escovação, para a gente estar acompanhando. Aí na escovação, as próprias auxiliares, elas vão olhando, é aquelas crianças que precisam de ir para o dentista, que tem cáries, que tem que fazer canal, são então agendadas para serem entendidas pelo dentista. É um agradecimento constante, é a máquina propulsora do nosso trabalho, que nos dá a força, a energia, a gente continue o trabalho, é exatamente isso. É sentir que existe, por parte delas, um reconhecimento, uma gratidão. Legenda por Sônia Ruberti